É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, centro da cidade, rua João Pessoa, aqui temos as obras do VLT da Baixada Santista na linha 2, e eu vou mostrar pra vocês a futura estação até então denominada Mauá do VLT, que está sendo construída aqui. E aí, notem aqui a rua Riachuelo, Boulevard, ali lógico, a Praça Mauá, que justamente é a alusão aí do nome da estação Mauá, né, porque é claro, Praça Mauá, e deixa eu vir mostrar pra vocês aqui, acho que eu entrei no lugar errado aqui, deixa eu pular aqui a cordinha aqui, ali temos a Praça Mauá, icônica Praça Mauá, ponto final dos bondes, dos trólebos, enfim, uma praça muito histórica, né, Praça Visconde de Mauá. E aqui enfim, chegando, já temos aí a estrutura da futura estação Mauá. Notem que, claro, a estação, essa estação tem um detalhe interessante, que ela vai ser, vamos dizer assim, um ponto de acesso, embarque e desembarque de muitos passageiros, né, quem chega ao centro e quem também quer, por exemplo, ir voltar, vamos dizer assim, ir pra região da Conselheiro Nebias, outras regiões de Santos, pode-se acessar aqui também. Claro que ele vai ter que, o passageiro vai até o final da linha e vai voltar, passando pelo Terminal Valongo, e até mesmo as pessoas que querem acessar aí o Terminal Valongo vão poder embarcar aqui, ao invés de andarem a pé até lá, ao Terminal Valongo, que fica junto da rodoviária, ou então seguir viagem. Então, é uma estação interessante por esse aspecto. Agora, um detalhe, claro, não dá pra deixar de notar, que as lojas, né, todas essas lojas, elas perderam o que se tinha, né, o embarque e desembarque, carga e descarga, é claro que vai ser completamente bloqueado, algo que provavelmente foi muito bem estudado, né, pra justamente ter aí, prevendo essa possibilidade, né, mas é uma questão que realmente a gente não pode deixar de levar em consideração. Hoje é domingo, como eu falei pra vocês, as obras continuam, 26 de maio, está chovendo até, né, mas tá aí, as obras da futura estação do VLT, justamente nesse trecho entre a rua Riachuelo e a rua Frei Gaspar, aqui no centro da cidade de Santos. Lembrando que esta aqui é a linha 2 do VLT, a linha que vai ligar a linha 1 até a região do Valongo, aqui em Santos, que justamente vai se interligar aí às demais futuras possibilidades aí de outras linhas do VLT aqui em Santos, e na Baixada Santista, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, enfim, poderá haver um futuro complexo de mobilidade de modais aqui em Santos. Aqui é a Praça Rui Barbosa e, como vocês viram, a João Pessoa está interditada, então todo o trânsito está desviado aqui pra rua General Câmara, o trânsito paralelo, e os ônibus então tem que fazer o contorno aí e pra acessar aí os seus bairros. Valeu? É isso aí pessoal, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, e isso aí, pontuando a data, 26 de maio de 2024, no centro da cidade de Santos. Valeu? Um grande abraço e até a próxima!